Vai, olha a água subindo aqui, não, a gente vai ficar, não, não, fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de apatassauro e estou também com outro apatassauro aqui comigo, ele me encontrou enquanto eu estava vagando aqui solitário por essa imensidão e vamos aqui se alimentar, até vou mostrar aqui minha, olha ali ó, ali é minha fome, só vou chegar mais perto aqui para colar. Vamos comer, aí ó, se alimentando das árvores, o legal é que quando a gente come ela some, isso é muito da hora, vou mandar amizade aqui para ele, vamos ver, e aí amigão, está de boa? Ele não respondeu nada, ele deve estar descansando por isso. Bom, vou dar uma aceleradinha aqui porque eu tenho que ali na frente me hidratar, ó, vocês podem ver que a minha sede ela está um pouco acima da metade só, é bem pouquinho. Olha, está indo para o outro lado ali comer agora, a gente fez uma limpa aqui, então para não desmatar tudo a gente vai para o outro lado. Mas eu vou dar uma corridinha ali para tomar água, vamos deixar ele comer. Vou até ter de boa ali, vocês podem ver, ó, em relação à comida, está um pouco acima da metade, mas a água ela desce mais rápido, então a gente tem que se hidratar mesmo. Vou dar uma corridinha aqui, ó, deixar ele lá se alimentar, enquanto eu vou ali. Caraca, o barulhão que esse dinossauro faz. Vocês podem ver aqui, ó, os ataques dele, vou mostrar para vocês, a gente tem o pulo e a gente tem a rabada, que dá essa chicotada aí, ó, muito legal. Vamos tomar água aqui, o outro está lá se alimentando de boa. Vamos aqui, ó, aí, ó, pronto. Vamos beber, deixa eu ver quanto é que está. Ó, está subindo. Perfeito. Ui, galera, vocês estão vendo isso aqui? A água está descendo, ó. À medida que a gente vai tomando e vai secando aqui o laguinho, ele vai, ó, diminuindo. Não é época de seca, pessoal. É porque está secando aqui mesmo, por causa que eu estou tomando água. Vamos ver. E... foi. Estou cheio agora. Vamos voltar ali para o nosso amigo, que ele já fez a mega limpa, ó, limpou tudo. Nem deixou nada para a gente. Já que ele está comendo lá, eu vou aqui para esse lado. Pelo menos em relação à água, já está 100%. Ele está gritando. Ele está gritando. Será que ele viu algum predador? Vamos olhar em volta. Bom, eu não estou vendo nada. Bom. Ele deve estar gritando para mim só, tentando melhorar alguma coisa, sei lá. Vamos comer. Aí, ó. Eu quero ver quanto é que está subindo aqui, à medida que eu vou comendo. Deixa eu ver. Opa. Caraca. Olha isso. Ele está fazendo a limpa. Ele está limpando tudo. É um cortador de grama. Está comendo tudo. Vamos se aproximar aqui. Espera aí. Aí, ó. Vamos comer. Estou fazendo a limpa aqui. Vamos comer aqui agora. Aí, ó. Olha, o cara já fez uma limpa geral ali no terreno dele. Olha isso. Não tem quase nada. Nossa. Ele vai tomar água agora. Bom, eu vou aproveitar aqui e já liberar a árvore de skills. Então, vamos ver. Aqui é para nadar. Mais velocidade em nado. Aqui é mais velocidade nas pernas. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Um pontinho. Deixa eu ver. Aqui está confronto. Resistência eu vou colocar também, porque é necessário. Assim como água também. E comida. É porque como a gente é um apatassauro, é bem melhor a gente adicionar em resistência de comida, em resistência à chuva, em resistência à fome também. Que é justamente para a gente não ter muito problema. Já que a gente é um dinossauro lerdo, né? Então, isso aí pode ser meio perigoso para a gente. Aí, ó. Vou adicionar aqui. Pronto. Agora a gente vai durar mais tempo. Vamos lá. Vamos comer. Vamos continuar nos alimentando aqui. Caraca. Agora eu fiz uma limpa. Deixa eu só descer aqui mais para cá. Enquanto isso ele está ali em cima, né? Comendo. Espera aí. Deixa eu apertar aí aqui, ó. Ó, ó. Eita. Caraca. A gente aqui é um cortador de grama, né? Um trator quase. Aí. Vamos comer tudo. Vamos se alimentando por enquanto. Vai estar ali varrendo também aqui. Ih! Vai começar a chover pelo visto. Eu acho que a gente vai ter que se preparar pela tempestade de raio que vai se aproximar aí. Vai atingir a gente. Talvez tenha algum tornado também. Então a gente vai ter que ficar ligado agora. Vamos ficar juntos, brother. Já está meio escurinho também. Por consequência disso. Da chuva, né? E ali a gente já está vendo o oceano. Olha a imensidão. Vou ficar mais próximo dele porque... Tem mais chance de sobrevivência. Deixa eu só comer aqui, ó. Fazer a limpa também. E... Vamos lá. Vamos seguir viagem. Ih, pessoal. A gente tem um problema agora. Depois de uma longa caminhada, a gente vai ter que atravessar essa parte do oceano agora. Então a água está subindo bastante por causa da chuva. Então vamos torcer para que não tenha mosassauros nem nada aqui. Ih, eu estou afundando. Ih, sou muito pesado também, né? Tem isso. Aí, vamos fazer a travessia. Ai, galera. Dá medo porque pode ter qualquer dinossauro aqui aquático, réptil aquático no caso, que podem nos pegar. Vamos torcer para que não tenha nada. Vamos, atravessa. Está ali. A água está subindo muito. Sério, muito mesmo. Aí, ela está afundando até. Tem que tomar cuidado. Ela está subindo bastante. Eu não sei se pode vir tempestade de raios. O que eu já tinha cogitado antes. Então, acaba sendo um grande problema para a gente. Mas vamos tentar a travessia aqui. Por enquanto, nenhum réptil aquático chegou. Então, está tranquilo. Ó, o outro já está chegando do outro lado. Vamos lá, vamos lá. A água está subindo demais. Mas não tem problema. A gente já está chegando. Aí, perfeito. Conseguimos fazer a travessia sem grandes dificuldades. O cara está saindo ali da água recém. E eu já estou chegando. Caraca, está muito, muito alto aqui. O som da tempestade. Então, parece que ela vai ser forte mesmo. Aí, ó. Saí. Consegui. Perfeito. Caraca, eu já estou sem estamina também. Estou cansado. Ih, raios. Vocês viram? Lá no horizonte. Ih, galera. Agora a coisa vai ficar pesada. E aí, caraca. Deu um clarão. Está até roxo aqui, ó. Não sei, não. Eita, nossa. Onde é que foi isso? Foi para lá. Vamos, corre. Estou com medo, galera. Tá, vamos seguir aqui com ele. Ficar junto. Eita, mais um clarão. Ó, lá o fundo agora. Lembrando que, né? Esse vermelhinho ao lado que vocês estão vendo. É porque ainda tem algumas coisas desconfiguradas. Então, eles estão arrumando. Por isso que aparecem esses vermelhos aí. Nossa! Esse foi muito perto. Foi tipo ali assim. Cara, teve outro clarão aqui atrás. Foi ali assim, ó. Bem ali na frente. E foi bem grande também, pelo que deu para ver. A gente está ilhado aqui. Agora que eu percebi. A gente está de fato numa ilha. Caraca, o clarão que dá esse... Vamos comer. Ó, esse deu para escutar. Ó. Eita! Nossa, esse aqui foi do lado. Caraca, tudo ficou... Tudo ficou roxo. Essa tempestade está muito sinistra. Ó, vocês podem ver que à medida que a gente vai tomando água, o lago vai secando. Embora a chuva vai repondo. Ó, de novo, ó. Ih, galera. Eu acho que isso aqui já não é mais... O laguinho. Eu acho que faz parte do oceano já que está subindo. Ih, galera. É o oceano subindo. A gente vai ficar ilhado. A gente vai ficar ilhado. Quem diria que aquele sol lindo que tinha no começo, agora foi tomado completamente pela tempestade. De raios. Caraca, isso foi perto. E também imundação. A gente está aqui na ilha. Talvez a gente não consiga sobreviver. A gente pode ficar afogado, né, galera. Tem isso também. Ou ser atacado pelos monta-salvos. Ó, aqui a água subindo. Ó, a água subindo. Olha a água subindo. Caraca, que desespero. A gente tem que sair daqui logo. Corre, brother. Vai, corre. Olha a água aqui. Ele sabe também que a gente vai ficar preso. Caraca, velho. Olha que desespero. Vai. Olha a água subindo aqui. Não. A gente vai ficar... Não. Não. Nossa, está parando? Não, está parando, não. A gente está numa ilhazinha agora. A gente devia ter ido para ali, ó. Mas, se bem que não vai fazer muita diferença, né. A gente vai ficar preso no mesmo. Ó, ele está tentando se arriscar na água ali. Nossa, essa tempestade de raio está sinistra. Agora assim não dá para ver nada de longe. Nossa, agora está toda uma ilhazinha aqui, pequeno. Tá, ele já entrou na água. Tá, não tem o que fazer agora. A água tomou tudo. A gente está preso na imundação. Ih, as águas... Ih, olha aquelas pedras ali. Foram todas tapadas. Tá, vamos tentar a sorte então. Vamos atravessar. Vamos indo na calma. Olha a nossa ilha, como é que ela está agora. Olha ali atrás. Não dá para ver quase nada. As árvores já estão sendo tapadas completamente. Nossa! Mosasauro! Não! Mosasauro! Não! Ataque de Mosasauro! Nossa, a gente foi atacado. Olha o tamanho daquilo lá. Olha o tamanho desse aqui. Não! 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 Nosso amigo! Caraca! Não, ele foi devorado. Eu estou sendo devorado também. Não! 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 Galera! Ah, eu já era. Nossa, a gente foi atacado por Mosasauro. O meu amigo ali foi... Virou uma carcaça. E eu já era. Galera, que final. Épico. Embora triste, obviamente. Mas, espero que vocês tenham gostado, então. A gente foi atacado. Vocês viram, a gente teve toda uma trajetória com o sol lindo. Depois a tempestade chegou com a tempestade de raios. E assim, chegou a imundação e com ela os perigos do mar. Bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu likezão. Me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E também ativar o sininho. Até mais. E tchau.